Meu nome é Michael Cosmer da Silva, eu tenho 35 anos, eu moro em Balneário Camboriú, meu pai pescador, a minha mãe do ar a vida inteira, eu sou irmão de 5 outras pessoas. Eu sou a tia da merenda, eu sou o cozinheiro escolar numa creche pública e quero que as crianças me veem dessa forma, alguém que faz comida, alguém que traz afeto através das panetas. Casei na igreja, ter toda essa estrutura familiar que eu tenho hoje é a grande conquista da minha vida. A gente não precisa estar nos altos padrões, não precisa se formar em medicina para ser um cara realizado na vida, a gente pode ser a tia da merenda e ser o cara mais feliz do mundo. Eu sou a Yasmin Brunet, eu tenho 35 anos, nasci no Rio de Janeiro e eu sou modelo empresário. Então comecei a trabalhar com 13 anos de idade, comecei a ser modelo por causa da minha mãe. O ambiente da moda em geral é um ambiente muito competitivo. Eu sou competitiva? A minha relação com a minha família é uma relação bem próxima. Desde novinha eu tenho que lidar com a exposição. Eu quero participar do BBB por vários motivos na verdade, um deles é as pessoas de fato verem quem eu sou para me descobrir, para me conhecer. O problema é que todo mundo vai estar me conhecendo junto, né? Ao mesmo tempo. Segunda, depois de Terra e Paixão, estreia o BBB 24. Quem é que não queria estar aqui? Qualquer pessoa ia querer estar aqui. No intervalo de Vale a Pena Ver de Novo, você conhece mais participantes. Boa noite. Boa noite.